E o torcedor do São Paulo, preso ontem por tentativa de homicídio contra um corintiano, foi transferido de presídio hoje. A agressão ocorreu próximo à estação Corinthians Itaquera do metrô, na zona leste de São Paulo. Segundo o delegado que investiga o caso, o motorista Joab Silva Araújo, de 31 anos, foi identificado por causa de uma tatuagem do Corinthians na perna. Ele foi atacado por um grupo de 16 torcedores do São Paulo. O motorista teve ferimentos na cabeça e está internado no Hospital Santa Marcelina. Ele não corre risco de morte. A polícia perseguiu os agressores que fugiram em uma van e conseguiu prender todo o grupo. Foram apreendidos porretes de madeira, tacos de beisebol e um soco inglês. Dos detidos, apenas um permanece preso. Gleison de Souza, de 23 anos, indiciado por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, ele foi o único flagrado batendo na vítima no momento em que os policiais chegaram. Uma pena, a gente não tem tempo para comentar esse absurdo dessa notícia. Eu agradeço a presença do Ayrton do Vila. E o nosso Boa Noite Especial de hoje destaca que antes mesmo de entrar em vigor, o salário mínimo de 2012 já recebeu um reajuste. Da previsão inicial de R$ 619, passou a quase R$ 623. A alta é de R$ 3,50 e corresponde à revisão da inflação medida pelo INPC. Aqui em São Paulo, com R$ 3,50 dá para pagar uma passagem de ônibus ou tomar um cafezinho expresso. E ainda sobram algumas moedinhas. Um rico dinheirinho para milhões de brasileiros que ainda recebem o piso salarial do país. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, 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 tchau.